Fala galera, meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal pra quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados. E a música de hoje é... Só os Loucos Sabem, da banda Charlie Brown Jr. Pro vídeo ficar mais interessante, eu recomendo ouvir a música antes. O link dela tá aqui embaixo na descrição. Essa música é do álbum chamado Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva, de 2009. Esse álbum vendeu cerca de 100 mil cópias e rendeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Já a música foi citada pela edição nacional da revista Rolling Stone como uma das 10 músicas brasileiras mais marcantes do século. E o clipe, dirigido por Alex Miranda, foi indicado em 2011 ao prêmio Multishow na categoria Melhor Videoclipe. Galera, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros. Esse aqui é uma homenagem ao Charlie Brown Jr., seu legado e principalmente ao marginal alado mais querido do Brasil, Chorão. Então nesse vídeo vou fazer um resumo da vida do Chorão e da trajetória da banda. Aí a gente termina com o significado da música, beleza? Então, pra quem só quer saber o significado da música, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tempo pra pular direto pra lá. Antes de continuar, preciso avisar que esse vídeo aborda assuntos que podem ser um gatilho pra quem sofre de depressão ou dependência de drogas. Então, se você sofre de alguma dessas doenças ou tá sob tratamento psiquiátrico, recomendo não assistir esse vídeo. Se você precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização à Vida pelo telefone 188, que é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias. Ou procure um centro de tratamento pra recuperação de dependentes químicos, se for o seu caso. Algumas informações que estão aqui foram tiradas do livro da ex-esposa do Chorão, a Graziella Gonçalves. O livro é esse aqui, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Leitura obrigatória pra quem é fã da banda, recomendo demais. Se quiser comprar o livro, deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar. Só uma curiosidade pra começar. Vocês sabiam que Charlie Brown é a segunda banda brasileira mais ouvida na gringa? A primeira é Sepultura, que canta em inglês. Ou seja, a banda brasileira que canta em português mais ouvida fora do Brasil é Charlie Brown Jr. Bom, vamos começar a história pela origem do nome da banda. O nome vem do desenho Peanuts, que tem os personagens Snoopy e Charlie Brown. Podemos dizer que a escolha desse nome foi, digamos, acidental. O Chorão disse que tava dirigindo num dia que tava chovendo muito. Aí quando ele foi fazer uma curva, o carro aquaplanou e ele foi reto. Aí ele bateu numa barraca de água de coco que tava na calçada da Praia de Santos. Essa barraca era decorada com o desenho do Charlie Brown. O Chorão encarou aquilo como um sinal divino. O Jr. ele acrescentou depois pra evitar problemas com a marca registrada. E também porque ele sentia que eles eram filhos da antiga geração do rock brasileiro. Tipo Raimundo, Zuhapa, Planet Ramp, Chico Science, Nação Zumbi, etc. O Chorão tinha um gosto musical bem abrangente. Incluindo hip hop, reggae, hardcore, punk, bandas alternativas pouco conhecidas na época. Como My Bloody Valentine, Ride e até Anya. Você conhece a banda Pantera? O Chorão disse que admirava a potência da voz do vocalista Phil Anselmo. E disse que queria obter uma sonoridade parecida. E a música Maps, da banda Yeah Yeah Yes, conhece? O Chorão ouviu essa música uma vez na MTV e virou fã. Exatamente como aconteceu comigo. Mais alguém se identifica? Deixe nos comentários. Mas antes de Charlie Brown Jr., o Chorão tinha uma banda chamada What's Up. Que já tinha no baixo um champignon de 12 anos de idade. E o moleque já mandava muito. O ano era 1991. A formação do Charlie Brown Jr. teve algumas oscilações desde o começo da banda. No comecinho, tirando o Chorão e o Champignon, os outros integrantes queriam fazer um som diferente. Então teve que rolar uma repaginada. E foi aí que surgiu a formação clássica. Com o Renato Pelado na bateria e nas guitarras Marcos Brito, o Marcão e Tiago Castanho. Depois, tiveram mais algumas saídas e entradas. E na época em que o Chorão morreu, a banda estava com quase toda a formação original. Com exceção do baterista, que era o Bruno Gravetto. E o nome Chorão, hein? De onde vem? Na certidão de nascimento dele, o nome é Alexandre Magno Abrão, alheio para os íntimos. Mas, no mundo do skate, ele foi batizado de Chorão. Quem é do skate sabe que raramente um skatista fica sem apelido. E segundo o Chorão, quem batizou ele foi um amigo de São Paulo, o Bolota. Isso foi na época em que ele morava em Sampa. Sim, porque o Chorão não é de Santos. Ele nasceu em São Paulo, num bairro da Zona Norte chamado Santana. E morou em São Paulo boa parte da adolescência. Ele disse que quando dava uns rolés de skate em Sampa, colava sempre embaixo da Marquise do Iberapuera. E foi lá que ele foi batizado pelo Bolota. Mas por que Chorão? Ele disse, sei lá, acho que eu reclamava muito e eles ficavam pegando no meu pé, falando para eu parar de chorar. Mas quer saber a real? Eu sou emotivo pra caramba e choro mesmo. Apesar de não ter nascido em Santos, Chorão a adotou como sua cidade porque, nas palavras dele, Santos me deu as coisas mais importantes da minha vida, o meu filho, a Grazon e a minha banda. Chorão foi casado 15 anos com a Graziella Gonçalves e não tiveram filhos. Mas chegaram perto disso porque ela engravidou e sofreu um aborto espontâneo. O filho do Chorão, o Alexandre Ferreira Lima Abrão, foi fruto de um relacionamento antes de conhecer a Graziella, que ele chamava de Grazon. Segundo ela, o Chorão disse que botar o on no final das palavras era tipo uma gíria do skate. E foi aí que nasceu o apelido carinhoso Grazon, que inclusive está no título da música Proibida Pra Mim, Grazon. Proibida Pra Mim foi o segundo hit da banda, depois de O Coro Vai Comer. O Coro Vai Comer foi a primeira música da banda a tocar na rádio, o que foi a representação do resultado de tanto esforço e o começo da trajetória de sucesso da banda. A influência do skate se estendeu até para o nome do gato que ele e a Grazie tiveram por 16 anos, o Ollie, nome da manobra mais básica do skate. E vocês sabem quando foi que o Chorão decidiu que o que ele queria fazer da vida mesmo era cantar? Foi num show de uma banda no Rock'n's Bar, em Santos. O vocalista deixou o palco para fazer um intervalo. Aí o Chorão subiu, pediu a autorização da banda e começou a cantar. Quem tava lá diz que ele mandou muito mais do que o vocalista da banda. A gente já viu que o Chorão era fã do Planet Ramp e da parceira da vida dele, a Grazie. E tanto a banda quanto a então namorada foram muito importantes para o começo da carreira do Charlie Brown. Um dia, quando quase ninguém conhecia o Charlie Brown Jr., o Planet Ramp tocou em Santos. E graças a muita correria da Grazie com o Chorão, conseguiram que o Charlie Brown abrisse o show dos caras. Uma coisa que também influenciou bastante foi que o D2 reconheceu o Chorão da época dos rolés de skate do Iberapuera. E deu sua aprovação para a banda tocar na abertura. O que foi muito bom para o Charlie Brown. Porque além de terem feito uma abertura de responsa, ali o Chorão tirou muitas lições vendo o show do Planet ao vivo. Tipo, como eles tocavam, a presença de palco deles, a mistura de ritmos, etc. Isso fez o Chorão abrir a mente para melhorar o estilo do Charlie Brown. Quando a banda conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora, a Virgin Records, Chorão e Grazie foram para o kitnet do Chorão e comemoraram comendo pizza com um jantar à luz de velas, porque a luz estava cortada. Namoraram e apagaram. Bom, eles apagaram, mas as velas não. Eles acordaram com a pequena TV pegando fogo e o kitnet tomado por fumaça preta. A Grazie disse que o Chorão pegou correndo a TV e jogou no corredor. Depois do estrago, eles se deram conta de que a TV ficava do lado do botijão de gás. Pois é, a história da banda e do casal por pouco não acabou naquela noite. E a história de amor do casal começou em 1994, quando ela tinha 23 anos, e disse que apesar da fama de mal, ele era a pessoa mais amorosa do mundo com quem ele queria bem. E olha que antes de ele conhecer a Grazie, ele queria bem muita gente, incluindo as patricinhas de Santos. A própria Grazie fala da fama de pegador do Chorão. Disse que quando ele chegou em Santos, chamava muita atenção por ser um cara bonito, com cabelo comprido, baita corpão, que andava de skate sem camisa. Disse que os caras morriam de inveja e a mulherada pirava. E ele pegava todas. Disse que todas as meninas burguesas caíam na lábia dele. E que, sem dúvida, foi daí que veio a frase Toda patricinha adora um vagabundo. Da música Champanhe e Água Benta. Mas o Chorão não era um cara amoroso só com as burguesinhas de Santos. Quando ele via algum morador de rua com frio, dava seu casaco pra ele. E várias vezes ele já deu tudo que tinha no bolso pra esses carroceiros de rua. Mesmo depois de já ter se estabelecido na carreira. Ele já até deu carona pra um morador de rua que tava subindo a pé a rodovia imigrante, em São Paulo. Mas toda essa luz dele também escondia um lado sombrio. Porque ele era muito revoltado e inconformado com a saúde frágil da mãe e com a separação dos pais. Assuntos que pareciam estar mal resolvidos. Dentro daquele homem grandão, havia um menino que questionava a existência de um Deus que permitia tanta tristeza. Um acontecimento que, sem dúvida, marcou demais a vida do Chorão foi quando, em 2007, o pai dele, que tinha câncer, morreu. Um dia, ele foi hospitalizado em estado grave. Chorão e Grazi foram correndo pro hospital e ele ficou do lado do pai, seu Geraldo, até ele morrer nos seus braços. Vocês lembram de uma época que o Chorão deu uma mudada na aparência? Pois é, foi nessa época que ele deu um tempo das atividades da banda e pensou até em desfazer o grupo. Ficou sem motivação, engordou bastante, ficava muito tempo isolado e deprimido. Desde o começo, uma das maiores motivações dele era dar orgulho ao pai. O relacionamento do Chorão com a Grazi foi muito importante na vida dele e até na carreira da banda, porque além de a Grazi ter sido a musa que inspirou muitas músicas do Charlie Brown, ela ainda de fato trabalhou pro sucesso da banda, desde aquela correria pra banda abrir o show do Planet Ramp, até a administração da parte burocrática da banda, principalmente no que era relacionado a computador, e-mails, site, etc. Já que o Chorão não se dava muito bem com o computador. Bom, e apesar de toda a parceria, um dia eles se separaram, depois de uma crise de ciúmes do Chorão, que não queria que a Grazi voltasse a estudar. Ela já tinha começado e trancado uma faculdade de publicidade, e dessa vez, aos 30 anos, ela tinha decidido fazer moda. Ela fez vestibular, passou e começou a faculdade, ao mesmo tempo em que saiu da vida do Chorão. Mas a separação não durou nem um mês. No começo, eles voltaram, ficando cada um no seu canto, apesar de o Chorão dormir muito mais na casa da Grazi do que no apartamento dele. Aí ele começou a ver a rotina de estudante da Grazi e entendeu que aquilo não era uma ameaça para o relacionamento deles, e ficou mais tranquilo, entendendo que ela gostava muito daquilo e fazia muito bem a ela. Pouco tempo depois, ele reconheceu que tinha sido machista e imaturo, diante de uma coisa tão natural como o desejo de realização pessoal que existe em qualquer ser humano. Mostrou que estava arrependido e pediu muitas desculpas. A Grazi disse que essa era uma das qualidades mais bacanas do Chorão. Se ele percebia que estava errado, não media esforços para botar tudo no lugar. Então, um belo dia, o Chorão virou para a Grazi e disse Grazi, eu não consigo viver a minha vida sem ter você perto de mim. Quer casar comigo? Eles casaram no Civil em 3 de novembro de 2003 e no Religioso em 7 de novembro. Durante a vida de aspirante a músico, Chorão passou por muitos dias de luta. Chegou até a gravar a jingle para a propaganda de achocolatado, que passava antes de começar os filmes no cinema. Agora, já nos dias de glória, ele estava do lado de lá da telona. Em novembro de 2007, Chorão lançou o filme O Magnata, mais uma ideia de sucesso que ele criou, roteirizou, produziu, atuou, fez quase tudo o que conseguiu, inclusive músicas para o filme. O filme não é um best-seller, mas para um estreante eu considero muito bom e recomendo, principalmente para quem é fã da banda. Quem não viu, é só procurar no YouTube que acha. Aqui é uma ginata! Quando é nesse bonde aí você vai se dar mal. Tá maluco, meu irmão. Tá achando que você é algum palhaço aqui? Tem um anjo aqui não, danado. Você perdeu o playboy. A apresentação do filme em Santos foi especial, claro. Tinha uma mini-ramp na porta do cinema com skatistas andando, e o Chorão ganhou uma estrela na calçada da fama em frente ao Cine Rocks, da Avenida Ana Costa, onde foi exibido o filme. A trilha sonora do filme virou um disco do Charlie Brown com 23 músicas e participações especiais do João Gordo, da banda Ratos de Porão, o rapper MV Bill, o Marcão, do grupo Lobotomia, todos os integrantes da banda For Fun e o Shanghai, vocalista do grupo eletrônico português Paranormal Tech. Agora, vamos falar um pouco das tretas, porque eu sei que o povo gosta. A gente tem a treta do Chorão com o Marcelo Camelo, do Los Hermanos, e as tretas com o Champignon. A treta com o Marcelo Camelo aconteceu em julho de 2004. Muita gente acha que tudo aconteceu por uma única declaração do Camelo, que criticou o Charlie Brown Jr. pela participação em uma campanha de refrigerantes. Mas a verdade é que o Camelo já tinha várias vezes se referido de forma negativa ao Charlie Brown e até o próprio Chorão, e insistia em fazer comentários depreciativos em várias entrevistas que dava para vários meios de comunicação. Parecia uma perseguição. Aí um dia, o Chorão encontrou o Camelo na MTV, aproveitou para pedir para ele parar com aqueles comentários depreciativos e insistentes. E segundo o Chorão, o Camelo pediu desculpas, disse que entendia e que se tinha feito mal a ele, não ia fazer mais. Aí um dia, o Chorão estava viajando e o Camelo ligou, dizendo que tinha mais uma vez se pronunciado negativamente. Dessa vez para o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. O Camelo teria dito que fez isso porque queria que o Chorão mudasse, que era para o bem dele, para ele evoluir, etc. Só que o Chorão não comprou essa ladainha, achou arrogante e desligou o telefone. O Chorão contou tudo isso numa entrevista ao programa Ensaio da TV Cultura. Aconteceu porque ele havia se pronunciado várias vezes negativamente a respeito da minha banda e da minha pessoa, realmente sobre o Chorão e não só o Charlie Brown, como uma banda fake, como, enfim, negativamente, é assim, tipo... E aquilo se tornou uma constante. Toda entrevista que ele dava para a JB, para o Globo, para a Folha, para revistas e tal, ele não sei, parecia que ele me pegou para ser a referência do que não prestava, do que não era bom, do que não seria o bom a ser levado em conta, ou consumido, ou sei lá o que que é, na verdade, o que que ele pretendia com isso. No dia da briga, as duas bandas estavam no aeroporto de Fortaleza, aguardando o embarque para um festival em Piauí, quando os dois finalmente se encontraram. Aí rolou uma discussão, que terminou com o Chorão dando uma cabeçada e um soco no camelo. O link para a entrevista dele sobre esse caso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa treta teve uma repercussão muito negativa para a banda, e rolou boicotes de vários artistas e empresários, principalmente de bandas cariocas, causando o cancelamento de vários shows e festivais. Rolou até uma campanha tipo, se o Charlie Brown estiver, a gente não vai. Anos depois, o juiz que analisou o caso concluiu que houve culpa concorrente, ou seja, os dois tinham suas parcelas de culpa. E as tretas com o Champignon? Tudo começou durante uma reunião da banda no apartamento do Chorão, quando os ânimos se exaltaram e a conversa virou discussão. A galera da banda estava achando difícil lidar com a maneira forte e impulsiva do Chorão de liderar a banda. Essa foi a primeira vez em que o Thiago e o Champignon falaram em sair da banda. No ápice da discussão, o Champignon chegou a falar. Quer saber? Tô fora dessa merda. Acabou essa porra. Vou embora. Depois a poeira baixou, mas ali, naquele dia, foi plantada a sementinha da discórdia, que criaria raízes mais profundas. Em 2005, Marcão, Champignon e Pelado saíram da banda. Depois disso, o Champignon deu entrevistas insinuando que eles teriam saído da banda porque o Chorão estava recebendo mais dinheiro que o resto da banda. Depois dessas declarações, o Chorão ficou com a fama de vilão da banda, e o que não faltaram foram haters, que xingavam ele nos shows ou quando passavam de carro perto da casa dele, etc. E galera, convenhamos, mesmo que essa declaração do Champignon fosse verdade, não seria a maior injustiça do mundo, porque todo mundo sabe que o Chorão era a alma da banda. Ele mesmo já disse que quando acabavam os shows, era ele que ficava lá dando entrevistas, autógrafos, etc. A verdade é que todos ali eram compromissados e mandavam muito. Só que o Chorão era aquele cara que fazia sempre mais do que precisava. Ele era tipo aquele nerd do colégio ou aquele workaholic do trabalho. E com certeza, foi isso que fez o Charlie Brown ser o Charlie Brown. O baixista que ficou no lugar do Champignon por cinco anos, o Heitor, saiu em 2011, com a volta do Champs, depois de ele e Chorão terem feito as pazes. Champs voltou, mas as coisas claramente ainda não estavam resolvidas para o Chorão. Ele brigou com o Champs no palco em um show em Ilhabela, litoral paulista. E no próximo show, em 2012, em Apucarana, Paraná, rolou a mais famosa treta no palco, onde o Chorão esculachou o Champs, dizendo que ele só voltou para a banda por dinheiro e que nunca assumiu as mentiras que tinha contado sobre o Chorão estar recebendo mais dinheiro que o resto da banda. Confiram um trecho do vídeo. Gostava dele pra caralho, mas infelizmente o cara não admite. Forou uma paz merda. Quem não quer que vocês achem que ele foi? Eu não quero que vocês achem que ele foi. Não é tão ruim, cada um vai ser que o meu. Você não tem meu tempo de falar que é pra ele pra caralho? Não, 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 não. Caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho! Caralho, 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 caralho! Caralho, 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 caralho! Caralho, caralho, caralho! Nessa época, o Chorão tinha voltado a usar cocaína e estava super paranoico, com mania de perseguição, achando que tinham escutas dentro de casa, com crises de ciúme da Grazi e todo o seu lado sombrio estava aflorado. Depois desse show, no sentido literal e figurado, após conversas com o advogado deles, filmaram essa conversa do chorão com o Champs, se reconciliando. É a do show de Apocara nesse final de semana, onde a gente protagonizou um episódio muito ruim. Na verdade, eu começo me desculpando com o público, com ele. A gente continua amigo, continua tocando junto, continua na banda, vai seguir em frente, vai cumprir a agenda na turnê da banda. Bom, galera, eu estou aqui também para me desculpar com o público de Apocarana por ter saído do palco no meio do show. Eu fiquei nervoso com a situação. Tamo junto. Jair, não, o Júnior está aqui, continua. No dia 30 de junho de 2012, a banda fez um show no Mar e Ais de Camboriú, Santa Catarina. Nesse show, ele falou bastante da separação com a Grazi, que tinha acabado de acontecer. Seis meses depois, no dia 26 de janeiro de 2013, Chorão fez o último show da banda, que foi nesse mesmo lugar. Nesse dia, o Chorão subiu no palco e disse Foi aqui que eu fiz aquele show ruim ano passado, né? Por esse discurso, era de se esperar que o show fosse bom e sem tretas. Mas não foi o que aconteceu. O lado Darth Vader dele estava aflorado. O show foi muito bom, mas uma hora ele perdeu a linha discutindo com uma pessoa da plateia. Praia, os se 춤sem, a fazer o que aconteceu. Uma especialagem é que eu fiz, a minha Patria, o filetimense. O chão falou tão quente, é assim que eu fui fazer. Praia de plantar ! A minha Patria, o type III, a entrevista do chão falou ópa. Tá ali, não, te trouxe o que aconteceu, é assim que deu agora. Porque eu fui fazer isso, sem levar o fim, você fez o que foi errado, meu filho. Escute o que, eu fiz 1 ... Que eu te dou atenção, se você quiser eu encho das caras de porrada, que eu te dou atenção Tudo brincadeira, mas na verdade cê é um puna, entendeu? Acabei de provar que cê é pução, só pra fazer a fia Se você quiser que sou xixi, só cê vai levar pra tua mãe, seu filho da puta Deixa eu bater comigo comigo, porque eu posso te cumprir, sim, porrada, sabe? Entendeu? E chá, o que é lá? Ai, seu que peço! Ai, seu que peço! Ai, seu que peço! Ai, seu que peço, vai tomar no seu! Conseguiu me irritar? Chega lá, eu vou acampar! Eu sou o derro! Ai, que morreu! Rebola na boca do Corinthians, tem iguais filhas da rua, tem uma coisa! Vai! Vê que a história da chão, vai pra ser queita ruim, hein? Queita ruim, meu bagulho pra cá de lá, tô caindo, sou da verdadeira A gente dizia que dizia que estava bem mais perto, ninguém quer que ele pensava que ele mais despece do que eu, né? Você sorriu, você diz que eu tenho medo, é uma cena! Vai tomar no fundo, se não me faz ela, a culpa é ser quebrou! A equipe que trabalhou nesse show disse que o Chorão estava bem feliz e receptivo Inclusive o filho dele estava lá registrando o show com uma câmera no palco E nesse mesmo dia da treta ele prometeu emprego a outro fã Esse comportamento contraditório pode ter sido efeito das drogas E o que seria dessa história se a gente não falasse da paixão dele pelo skateboard? Em 6 de novembro de 2005 foi inaugurado o Chorão Skate Park em Santos Alguns meses antes de abrir, o skatista profissional Ban Margera, aquele do Jackass Veio ao Brasil para gravar cenas do programa Viva la Ban Exibido na MTV Aí ele foi até Santos para dar um rolê na pista junto com os skatistas Bob Burnquist e Diane O'Brien Além de Fabrício Cara de Sapo, Bruno Passos, Sandro Dias, o mineirinho E claro, o próprio Chorão Os gringos ficaram de cara com a pista E por saber que existia uma banda que fazia um som tão foda como aquele aqui no Brasil Depois o Chorão se envolveu no projeto Skate na Febem Que agora se chama Fundação Casa Que usava o skate como instrumento de educação e inclusão social Um dia ele organizou uma visita de 40 internos ao Chorão Skate Park Em 2010 ele fez um show na Fundação Casa de São Vicente para os meninos de lá E como já deu para perceber, as boas ações do Chorão não se limitavam ao mundo do skate Um dia, quando ele ficou sabendo da casa Caio, que ficava perto da casa dele, ele ficou interessado A instituição cuidava de crianças com HIV e estava precisando de ajuda para manter as portas abertas Então o Chorão doou dinheiro e fez compras de mercado Além de visitar a molecada, que sempre ficava muito feliz e motivada com as visitas Ele colaborou também com o Hospital do Câncer de Barretos No dia 28 de abril de 2006, a banda tocou em um dos maiores encontros de motociclistas do país O Barretos Motorcycles, com a renda totalmente revertida para o hospital Com essa doação, eles construíram um local para abrigar os motoristas Que transportavam diariamente quem estava em tratamento A administração do hospital sugeriu batizar o local de Pavilhão Chorão Ou Alexandre Magno Abrão Mas o Chorão pediu que o pavimento recebesse o nome do pai dele, que morreu de câncer Então, em 7 de maio de 2008, foi inaugurado o alojamento de motoristas Geraldo Abrão de Jesus E por causa desse ímpeto de ajudar o próximo, vocês sabiam que o Chorão já até tentou ser bombeiro? Pois é, essa é uma história tragicômica que aconteceu assim A Grazi disse no livro, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz Que um ano antes da morte do Chorão, ele disse que queria largar tudo Encontrar outro sentido para a vida dele Fazer alguma coisa que o preenchesse Ele queria ser útil, ter contato com a vida real Que ele já não sabia mais como era Por isso, numa tarde, ele resolveu se tornar bombeiro Foi até o corpo de bombeiro perto do prédio deles, em Santos Mais tarde, ele voltou com o rosto cheio de lágrimas Porque descobriu que não é tão simples assim ser bombeiro Tem um monte de procedimentos E um deles era a idade Que ele já tinha ultrapassado Ele estava com 42 anos E a gente precisa falar mais da grande vilã dessa história A cocaína O Chorão começou usando de vez em quando durante as turnês Até que virou um hábito e passou a usar diariamente Parecia que o Chorão nunca tinha superado a primeira separação da banda E ficava remoendo isso, se mostrava deprimido Esse pode ter sido um dos fatores que contribuiu muito para o abuso de drogas Em novembro, depois de um show Ele passou muito mal no camarim por causa da cocaína Deixando todos assustados A Grazi diz que teve uma crise nervosa E implorou para que ele fizesse tratamento Na tarde seguinte a essa conversa Ela foi ao dentista E quando voltou, ele tinha ido embora de casa E deixado um bilhete dizendo Gra, eu vou voltar Te amo, tenha força meu amor Pra sempre te amo Depois, quando eles se falaram por telefone Ele disse que precisava de um tempo para se curar sozinho E que ela deveria ter paciência Foi nessa época que rolaram aqueles shows em Camboriú Quando ele brigou com os fãs No fim de fevereiro de 2013 A banda tirou férias E o Chorão ligou e disse que queria falar com a Grazi Ela disse que apesar de ele estar nitidamente sob efeito de drogas A conversa foi tranquila E ao se despedirem Ele disse mais uma vez pra ela ter paciência com ele E que ele amava Poucos dias depois Na madrugada do dia 5 pra 6 de março A Grazi disse que sonhou com o Chorão E acordou com a notícia de que ele tinha morrido Chorão morreu em 6 de março de 2013 Com 42 anos de idade Quem achou seu corpo foi o motorista e amigo Tiozão Ele falou que o Chorão não comia Não dormia Só usava cocaína Bebia cerveja Whisky E fazia festinhas particulares Ficava nessa por dias Depois tomava caixas de Lexotan E dormia Disse que ele tinha que acordar o Chorão Que até perdeu muitos voos Chorão foi enterrado no cemitério vertical memorial Em Santos Antes do enterro Foi feito um cortejo E o carro passou pela Vila Belmiro Estádio dos Santos E claro Pelo Chorão Skate Park A família colocou um skate Do lado do corpo dele Um mês depois da morte do Chorão Os integrantes anunciaram Que iam continuar a banda Mas com outro nome Em respeito ao legado do Chorão A banda passou a se chamar A Banca E o champignon assumiu o vocal Segundo o champignon Foi o próprio Chorão Que quando estava pensando em parar Falou para ele ficar no lugar dele Só que os haters massacraram ele Falando que ele estava se aproveitando Querendo tomar o lugar do Chorão E etc Luiz Carlos Leão Duarte Jr O champignon Morreu seis meses depois do Chorão Em nove de setembro de 2013 Com trinta e cinco anos de idade A esposa dele Cláudia Campos Estava grávida de cinco meses Ela disse em entrevista Que na noite em que ele morreu Eles jantaram com os amigos Ele exagerou um pouco no saquê Ela pediu para ele parar E ele não gostou Mas na volta No carro Ele estava cantando Parecia tudo bem Aí quando eles chegaram em casa Ele foi direto para o quarto Ela perguntou o que ele ia fazer E ele disse Tu vai ver o que eu vou fazer Ele não deixava ela entrar no quarto Ela pensou que talvez ele estivesse fazendo uma mala Quisesse ir embora Ou algo do tipo Depois disso Ela ouviu dois tiros em sequência Ele se suicidou com uma pistola Que tinha em casa De posse ilegal A investigação indicou Que o primeiro tiro que ele deu Foi provavelmente para testar a arma Em 2020 Rolou uma homenagem ao Charlie Brown Jr Em um jogo gringo de skate Chamado Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 Para Playstation 4 Quando o jogo foi anunciado Rolou um abaixo-assinado dos fãs da banda Para que incluíssem o chorão Como um personagem jogável Ou uma música do Charlie Brown no jogo O abaixo-assinado funcionou E em 3 de setembro de 2020 Quando o jogo saiu Estava lá a música Confisco Quem jogou os clássicos Ou quem é fã de Charlie Brown Ou quem é skatista Vibrou muito com isso Agora quem, como eu Jogou os clássicos E é fã da banda E é skatista Teve espasmos com a notícia E sente aquele arrepio Sempre que toca Confisco no jogo É demais A música Confisco É baseada em um dia Em que o chorão foi de fato despejado E aconteceu exatamente como ele canta E agora, finalmente O significado da música de hoje Bom, a música Só os Loucos Sabem É quase uma música gospel Mas do jeito Charlie Brown de ser Para a gente entender legal essa música Precisamos entender o momento da vida do chorão Quando ele escreveu ela No livro Se não eu Quem vai fazer você feliz A Grazi conta que o chorão Começava a experimentar Uma sensação de tristeza Apesar de tudo que tinha conquistado Porque o sucesso não era mais novidade Vários amigos tinham se perdido pelo caminho E a menucolia que ele sempre teve E que foi ingrediente importante Para a composição de muitas letras Parecia estar ganhando traços de depressão Apesar de ele nunca ter sido um cara religioso No sentido literal Ele acreditava em Deus E buscava respostas Que para ele Só a fé traria Para essa música Tudo começou quando Dois grandes amigos do chorão O Glauco e o Torobinha Que eram convertidos E frequentadores da Igreja Bola de Neve Convidaram ele para um culto em São Paulo Onde ia ter pregação e música Inclusive o Rodolfo Ex-vocalista dos Raimundos Que também é da Bola de Neve Ia se apresentar E o chorão Era declaradamente fã dos Raimundos Que foi uma das bandas De grande influência para ele E depois que ele conheceu o Rodolfo Eles viraram amigos Quando o chorão chegou na igreja Inevitavelmente A galera começou a chegar perto Para trocar uma ideia Pedir autógrafo e tudo mais Só que a vibe dele nesse dia Era de ser só mais um na multidão Buscar paz interior E o Glauco Que sabia disso Levou o chorão Para um lugar mais reservado Para ter mais privacidade Para ouvir as mensagens E refletir sobre elas E foi o que o chorão fez Ficou lá sentado Abraçou os joelhos Abaixou a cabeça E se permitiu ficar em comunhão Com todos os presentes Ele não ia se converter E frequentar a igreja Mas aproveitou demais a experiência E absorveu o que fazia mais sentido para ele A mensagem de amor e perdão Quando saiu da igreja Ele foi jantar com o Glauco E sua esposa, a Dani Assim que sentaram a mesa Ele pegou um guardanapo de papel E começou a escrever sobre a experiência Que tinha acabado de ter E esse relato emocionado Ainda fresco Virou a letra de Só os loucos sabem Segundo o Glauco Que já deu entrevista a respeito O chorão escreveu essa música Para falar do amor De como uma pessoa Podia ser tão violenta E mudar tanto Como foi o caso do Glauco Que entrou para a igreja E mudou muito E antes de terminar esse vídeo A gente precisa trocar uma ideia Sobre essa cultura de cancelamento Que como a gente já viu aqui Não é uma novidade E exclusividade da era digital atual As pessoas gostam de julgar E apontar o dedo sem saber a real Acreditando em notícias falsas Ou de fontes duvidosas Mas mesmo quando se tem certeza De que alguém errou Não é por isso Que a gente tem que cancelar a pessoa Óbvio que depende do erro Na história do Charlie Brown A gente tem o exemplo Da treta do chorão e camelo Chorão e champignon E chorão e graze Uma hora os haters Caem em cima do chorão Porque ele bateu no camelo E julgam Xingam Cancelam Outra hora A vítima é o champs Que num momento de revolta Falou que o chorão Estava ganhando mais Que o resto da banda Depois Quando quis continuar O legado do chorão Com a banda a banca Sofreu ataque De tudo que é lado A última vítima da história Foi a graze Que foi até culpada Pela morte do chorão Muita gente estava dizendo Que ele morreu de amor Ninguém morre de amor No sentido literal E no caso dele Ele morreu de overdose de cocaína Por causa das escolhas Que ele fez Não foi a graze Que matou ele Foram as drogas E a gente precisa refletir Será que os ataques Dos haters Ao chorão E ao champs Não influenciaram Na morte de ambos A graze conta No seu livro Que ficou super deprimida Depois da morte do chorão Mas felizmente A família conseguiu Ajudar ela A sair do buraco E ela não tinha No caso dela O problema das drogas Para agravar o sofrimento Então Vamos pensar Antes de julgar os outros Por algum erro pequeno Porque todo mundo Tem direito de errar E ninguém é melhor que ninguém Todo mundo está aqui Nessa vida Para aprender e evoluir Quando você dá Outra chance a alguém Você está sendo evoluído E ao mesmo tempo Está dando a chance De aquela pessoa Evoluir também Fãs e curiosos Se vocês querem entender Melhor a história do chorão Leiam o livro Se não eu Quem vai fazer você feliz Da Graziella Gonçalves É uma leitura gostosa Com muita informação Sobre o chorão E ao mesmo tempo Uma ótima história Real de amor Vale a pena Como já disse antes Para facilitar Deixei o link Para comprar o livro Aqui embaixo Na descrição do vídeo E agora Que a gente já sabe Um pouco mais Da história do chorão E da música Do vídeo de hoje Eu só tenho mais uma coisa Para dizer para vocês Quem foi esse marginal alado? Só os loucos sabem Galera Essa é a minha humilde homenagem A um ídolo nacional Sua história Seus amigos E familiares Descanse em paz Champignon E descanse em paz Chorão Nosso eterno marginal alado Skateboard Amor eterno Tamo junto Família Charlie Brown É isso galera Gostou? Então não esquece De se inscrever Deixar o like Compartilhar E ativar o sininho Para não perder nada Toda semana Tem vídeo novo no canal Quer um vídeo Sobre sua música favorita É só deixar nos comentários E até o próximo vídeo